Fala aí galera, beleza? Galera, mais um vídeo aí pro meu canal. Galera, eu estou aqui com protetor de carenais da XRE 190. Tá aqui a moto. Eu vou mostrar pra vocês aí como que faz a montagem desse protetor. Esse aqui é o Coyote. Olha aí. Aqui está as peças, ó, pra montagem. Aqui tem um manual. Manual aqui você vai ver algumas dicas, ó, da montagem. Isso aqui é as pedaleiras. Aqui tem outras peças, ó. As peças pra montagem. Parafusos, porcas, arruelas. Tem esses dois suportes aqui. E aqui tem esse ferro. Esse tubo aqui. É isso aí galera. Tem algumas ferramentas aqui. Eu vou precisar ali da chave 12. Uma de boca e essa aqui de encaixe. Catraca. Tem aqui também alicate e outras ferramentas aqui que pode ser que eu precise. Galera, aqui na moto eu vou mostrar a vocês quais os parafusos aqui que eu vou precisar tirar. Olha só, aqui embaixo do paralama, ó. Tem esses dois parafusos aqui. Eu vou tirar o de cima. Aí aqui embaixo, galera, eu vou tirar esse daqui. Ali no manual tá mostrando é esse, ó. Mas não é esse. É esse daqui, ó. Na parte superior aqui do motor. Pronto. Eu vou tirar esse parafuso e aquele de cima ali. Reparei a bagunça que tem aqui. Eu tô aqui na fazenda. Tem aqui as botas aqui, outras bagaceiras aqui. Mas vamos que importa. Essas duas peças aqui, elas vão ali em cima, ó. Naquele parafuso que eu vou tirar ali em cima. Abaixo do paralama. Olha aí, galera. Eu já tirei aqui os parafusos. Tirei esse grande aqui de baixo e esse pequeno aqui. Tirei ele ali de cima. Vocês podem ver, só ficou um, ó. Eu tirei o de cima lá. Aí no lugar deles, vem aqui no kit dois parafusos que já é pra botar lá. Isso aqui é pra debaixo. Isso aqui é lá pro de cima. Ele é maior um pouco, ó. E tem outro aqui que ele vai lá em cima também. Esse grande aí. Esses pequenos aqui, ele vai nesse ferro aqui, ó. De um lado e outro. Olha aí, galera. Eu já botei a peça aqui em cima, ó. Como vocês podem ver, aqui está o parafuso preto, ó. Que vem no kit. Aqui está as peças. Olha só a posição aí, ó. Que eu botei elas. Olha só a parte curvada delas. Fica pra dentro aqui, ó. Tá lá a porca, ó. Com a arruela que vem. A arruela de pressão. Pronto. Agora, eu vou colocar a carenagem aqui no lugar. Parafusar aqui. Parafusar aqui em cima também. Coloca na uma bucha que vem aqui. Vou mostrar aí pra vocês. Galera, aqui é a parte de cima, ó. Tem aqui um buraco aqui no protetor de carenais. E aqui vem umas tampinhas aqui, ó. Essas tampinhas eu acredito que é pra colocar aqui. Aqui é a parte de cima, ó. Formatar a peça aí, ó. E aqui é a parte de baixo. Olha aí, eu coloquei um lado aqui. Só pra vocês verem como é. Tá aqui o parafuso, ó. Com a arruela que vem junto. Aí aqui em cima, ó. Olha só como eu coloquei aqui. Olha aí, ó. Caiu aqui a bagaça. Mas é isso aí, ó. Parafuso vai aqui. Por trás dessa peça. A bucha vai aqui no meio, ó. Entre um suporte e outro desse. Como estava aí. É porque eu tô fazendo aqui sozinho, galera. E é meio ruim de fazer isso sozinho. Eu recomendo aí quando você for fazer. Você chamar alguém pra ajudar. Pra segurar. Pra você conseguir colocar os parafusos. Essa bucha aqui, ela vem aqui, ó. Entre um e outro aqui. Eu vou botar aqui o outro lado pra vocês verem. E mostrar como é o aperto. Ele tá aberto assim, ó. Porque não tá fixado ainda. Olha aí, ó. Eu já coloquei aqui no lugar. As peças. Não apertei ainda. Coloquei as duas aqui, ó. Pra vocês verem. Olha aí como é, ó. Embaixo também eu já coloquei aí a porca, ó. Com a arruela de pressão. Agora eu vou ver o esquema ali. Como é que aperta. Porque você não pode sair apertando de todo jeito. Tem que saber o esquema ali. Pra poder não ficar torto. Galera, antes de apertar. Eu vou colocar esse cano aqui, ó. Esse cano aqui que tem uma rosca. Colocar ele aqui, ó. Pegando um lado ou outro aqui da moto. No kit vai vir esses parafusos aqui, ó. Com essas arruelas. Pra poder colocar. Olha aí, ó. Já coloquei o ferro aqui, ó. Um lado ou outro. Não sei se vocês perceberam aí. Que eu botei um pouquinho de graxa. Nos parafusos aqui e tudo. É só pra facilitar a montagem, né. E conservar também, né. Evitar ferrugem. É isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como é o aperto aqui. E galera, eu peço aí a vocês. Que quem não for inscrito aí no meu canal. Se inscreva aí. Deixa um like aí. Pra dar uma força. Alguma dúvida que você tiver aí. Algum elogio. Alguma dica. Você pode falar aí no meu canal. Pode comentar aí. Será um prazer responder, galera. E é isso aí. Vou pegar as chaves ali próprias pra isso aqui. E vou dar o aperto aqui. Eu acredito que essa aqui é a 6mm. Chave 6mm. E essas outras aqui são 12. Ou é 12 ou é 13. Mas eu acho que é a 12 mesmo. Galera, ali no manual eles indicam. Eu vou começar fazendo o aperto aqui de cima. Apertar primeiro aqui ó. Esse parafuso aqui do chassi. Aqui em cima. Depois eles mandam apertar esse daqui. Esses dois aqui de um lado e outro. Depois esse aqui ó. Onde tem essa bucha. E por final. Esse aqui de baixo ó. É do chassi e no motor aqui. Agora vamos fazer os apertos aqui. Vamos ver se vai ficar alinhadinho. E vamos ver o resultado final. Galera, eu peço desculpa aí por alguma falha nesse vídeo aí. Algum erro. Eu tô fazendo sozinho aqui. Segurando com a mão só. E é meio complicado. Mas acredito que vai dar pra ajudar vocês aí. Olha aí. Já terminei aqui de apertar os parafusos galera. Como eu disse a vocês. Eu apertei aquele de cima ali primeiro ó. Bem fixo mesmo. Depois eu apertei esses daqui ó. Uma chavinha aqui de 6 milímetros. Apertei o outro lado também. Aí depois galera. Eu apertei esse. Esse aí ó. Com duas chaves 13. De preferência de boca. Você aperta eles. Chave estria 13. Aperta bem. Aí depois você aperta esse de baixo aqui ó. Esse daqui também é 13. Com duas chaves 13. Você consegue apertar eles. Aí agora galera. Eu vou botar aqui. Esses pés de apoio aqui. Aqui é a chave 17 ó. Olha aí ó. A chave 17 milímetros. Eu vou apertar eles aqui. Eu vou levantar aqui. Pra eu ver qual é a posição que ele fica melhor aqui. Ele ficando fechado. Vai ficar melhor nessa posição aqui ó. Pronto. Aí nessa posição que eu vou apertar eles. E é isso aí. Fazendo isso aí. Praticamente tá concluído o serviço. Olha aí que beleza. Eu gostei desse aqui da Coyote. Galera que depois que você aperta. Ele fica bem alinhado. O mesmo espaço que fica de um lado. Fica do outro. Não fica torto. Porque tem alguns aí que fica torto. E é isso aí. E é isso aí. Agora eu vou só terminar aqui de apertar aqui as pedaleiras. E vou colocar aqui as saboneteiras. Essas pecinhas aqui. Essas pecinhas aqui. Ela já vê os parafusos ó. Eu vou colocar elas aqui. Na parte de cima aqui. Tem aqui o nome Coyote. Essa peça com o nome Coyote. Você bota pra fora. Vou botar ela aqui. Você pode botar aqui também. Ou pode botar aqui. Isso aí fica a sua escolha aí né. É só botar de um lado e outro aqui. Colocar quatro parafusos. Olha aí. Serviço concluído aqui ó. Coloquei aqui essa saboneteira aqui do lado ó. Coloquei aqui os pés de apoio aqui ó. Olha aí ó. Como ficou bem. Bem alinhado aí ó. Protetor de carenais. É isso aí galera. Mostrar aqui ó. A parte que ele é fixo aqui. Olha aí ó. Galera como eu disse antes. É bom você montar com a ajuda de outra pessoa. Consegue montar só. Eu montei sozinho aqui. Mas é mais trabalhoso. É isso aí galera. Essa dica aí que eu queria dar nesse vídeo. Porque na internet tem outros vídeos aí. Os caras mostrando. Mas não mostra assim detalhado. Passo a passo. Como é feito. Os caras já mostram. Já instalado no lugar. E é isso aí. Peço a vocês aí que. Deixem um like aí. Nesse vídeo. Se inscrevam aí no meu canal. Para dar uma força. Qualquer comentário. Pode comentar aí. Que eu estarei respondendo. É isso aí galera. Obrigado aí. Galera. Essa aqui é a minha nova aquisição. Eu tenho outros vídeos aí da Broz. Agora eu peguei essa daqui. Se Deus quiser estarei postando. Outros vídeos aí. Sobre ela. Dando dica e tudo. É isso aí galera. Valeu aí. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. 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 Obrigado.